Distribuição Flash Star A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Mestre dos Jogos Versão Brasileira Lex Chefe, chefe Olá Oi Oi Chefe Oi Oi Chefe Guadouche Sou, 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 sou eu Pra, 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 pra esta noite, ma, 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 devagar, idiota Ma, ma, Manchester pela vitória a 30 mil Aí, chefe Eu não entendo por que você gosta de manter esse idiota por perto, olha isso Barcelona vencendo por 2 a 0 Ele fala igual a um disco riscado Não sabe de nada, eu gosto dele porque ele é um idiota Todo mundo parece ter alguma coisa na manga Um idiota é muito bom Os idiota são reais Chefe, chachá com lente Você colocou açúcar 3 Eu, 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 eu coloquei 2 e 1 terço Ei, táxi Fora de serviço Vai, anda Vai Chefe, peguei esses dois idiotas Eles não devolveram dinheiro e ainda tentaram fugir Irmão Montique, por favor, fala pra ele pra parar, isso dói, eu vou devolver o dinheiro assim que eu tiver Não tem que pagar de volta É mesmo? Então vamos embora agora, agradeço a Irmão Montique, vamos agora, é isso? Achoelhem-se Eu não terminei Me empreste uma coisa em troca e estaremos quites O que eu posso emprestar? Me empresta sua esposa pra trabalhar como prostituta durante 3 anos ou empresta seu rim Não, 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 não Não se preocupe, eu tô aqui Não vai ter nada se eu te emprestar meu rim porque eu tenho insuficiência renal Só que eu não tenho nenhuma objeção que a minha mulher trabalhe pra você, é só pegá-la Maldito Não, você não entendeu, ele quer assustar você e não eu Para aqui Não me deixe bravo ou fico com seus dois rims Não, 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 eu vou vender todas as minhas coisas pra devolver o seu dinheiro Ah, não faça isso, é melhor você trabalhar como prostituta Diga de bobagens Você vai trabalhar como prostituta e vou tirar o seu rim Os rins são inúteis, mas os dela estão em boas condições, ela tem um peito grande, todo o corpo dela é útil Você tem uma cabeça de porcaria Eu vou matar você, se você não for embora Chef, chef, esse é o lucro que recolhemos esta semana Cuide deles e espere por mim Não, eu não tenho ruim, é sério, porque você só não me espanca, hein? Chef, estão dizendo que alguém está vindo para roubar nosso dinheiro Não vamos ficar surpresos se alguém vier, não é? Você acha que isso é um aviso? Eu tenho dezenas de pessoas aqui para isso estava com medo Eu falo ali onde está o meu carro, ele já chegou Lá, quase aqui A CIDADE NO BRASIL O que é que estou fazendo? Deixe isso! Pode deixar do merda! Ruthie, Ruthie, o que aconteceu com você? Vem aqui, vem aqui! Se alguém estiver seguindo, dê um jeito nele, entende? Se você não estiver morto amanhã, será meu braço de rio. Obrigado, chefe. Pegue um pouco de dinheiro. Não, obrigado. 100 dólares. Vamos, guarde. Quem me bateu? Mas quem bateu em você? Se eu estou com a cadeira, quem bateu em você? Imbecil! Você tem fingido ser um idiota por meses e está me seguindo! Está do inferno! Fora de serviço. 3, 2, 1... Explique-se. Cuidado com os olhos. O número 2 foi baleado. Chefe, tem milhares de pessoas lá fora. Eles vão cortar o meu braço. Fuja, fuja! Vai para o inferno! Minha irmã e o marido dela morreram no ano passado porque você tirou os rins deles. Lembra? Não posso me lembrar! Você digolou! Ele já tem um. Não está fácil para ninguém. Eu sinto muito. Vou deixar o Jigolô com você e pegar o dinheiro. Não. Não. Um agiota chutou ele e penduraram uma placa nele que diz eu te devo. Ele está pendurado no posto da estrada Hung Toh. Enfim, alguém aqui. Ele vai morrer. Pesco, um pato assado. Olha como está engraçado. Todo mundo gosta de dinheiro, mas tem que saber ganha. Nós somos os Robin Woods do submundo. As pessoas que ajudamos nos chamam de bandidos guerreiros. Esse é meu pai. As pessoas o chamam de Bens. De um Bens. Este é o sobrinho dele. Meu primo, Carl. Eu? Costumo me chamar de Cool. Minha mãe está na terceira fase de um tratamento de câncer no fígado. Eu a levei para uma clínica de reabilitação em Dongguan. O dinheiro perigoso que a gente ganha é para as despesas médicas dela. Acabamos de conhecer meu meio irmão Lionel. Ele está bem aqui. Oi, querida! Tio? E irmão? Você também está aqui. Mas qual é a data de hoje? Porque todo mundo está aqui e você trouxe duas brancas. Não me chame de Carl. Agora estão me chamando de único G-Dragon, é. Eu sinto sua falta. Então eu vim e trouxe um remédio de ervas para você. Se sente culpado por alguma coisa? Você está louca. Tenho uma namorada? Não seja boba. Do que tem medo? Eu não posso usar de qualquer maneira. Ah, eu gasto o que eu ganho. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Podemos agendar uma data para o seu transplante de fígado. E a família toda também pode ir junta para uma viagem. É mesmo? Isso é ótimo, garoto. Me diga uma coisa. Por que não arrumam um emprego decente? Ah, não deveria dizer isso. Roubamos os ricos para dar aos pobres. O que é de errado? Então vocês dizem que são caros durões, autossuficientes. Então vão para o lado do IFC! Vocês dois e o tio deveriam visitar a mamãe. Paguei seis meses de despesas do hospital. O que foi no seu olho? Nada, uma operação a laser. Vou tirar os pontos na próxima semana. Se cuida. Tem um pacote. Meu bom amigo, estou de volta. Por favor, me liga. Quem? Ele faz barulho. Alô? Benz, pensei que você estava me ignorando. Eu saí de casa por alguns dias. Quando você volta? Mais uns dois ou três dias. É meu aniversário hoje. Meus alunos querem comemorar comigo. Então convidei os meus amigos. Você tem que vir. Claro, claro. Aonde em Macau? O convite tem o endereço. Toda a sua família deve vir. Te vejo depois? Sem problemas. Te vejo à noite. Por que está tão animado, pai? Quem é ele? Eu já falei que eu tenho um irmão que não é de sangue. Uma vez eu salvei a vida dele. As pessoas chamam ele de mão mágica. Ele é um grande jogador chamado Ken. Ele é tão bom assim? É claro que é. Ele é reconhecido em todo o mundo há mais de dez anos. Você sabe que um grande grupo de Las Vegas o contratou como chefe de segurança? Há décadas que não há ninguém como ele que tenha roubado sem ter sido capturado em seus cassinos. Ele também tem uma habilidade única. Ele pode dizer as cinquenta e duas cartas pelo toque. É mesmo? O pessoal faz isso com peças de Mayong. Mas se você quer fazer com cartas de pôquer... Vocês dois também nunca viram o Godzilla fazer xixi. Venham comigo para Macau para vocês verem. Dá para vir o Godzilla fazer xixi em Macau? Você não sabia? Deve ser enorme. É Godzilla. Bem-vindos ao Dependência. Olha, se esse Ken é tão bom, por que ele não te convidou para Las Vegas ao invés de Macau? Acha que as pessoas só me convidam para onde elas querem? Eu sou muito arrogante. Confira se o carro chegou. É, que explicação absurda. Numa varanda alta ele já treme de medo. Imagina em um avião. Vai fazer xixi nas calças. Acho que é verdade. Me desculpa. Você é o que, cego? Não olha por onde anda, não? Vai e pega. Senhorita, sei que meu irmão é um homem bonito, mas é apenas um idiota bonito. Não olha para ele. Ele vai te dar uma surra se olhar para ele por muito tempo. Mas você pode olhar para mim, sabe? Minha mãe fala que eu sou pequeno, mas compensa nos olhares. Desculpa. Mas sua mãe mentiu, com certeza. Ei, parem de incomodar, menina. O carro está vindo. Junte-se a mim. Viu isso? Elas não ligam para a beleza. Mas são impetuosas se você tiver um carro de luxo. Eu sou muito engraçado. Vamos, impetuoso. Minha deusa. Ei, esse carro não é para você. Aquele é o seu. Você está brincando? Senhores, chegamos. Sai do riquexá. Tio Benz, eu sou o Kit, o pupilo do mestre Ken. Ele o espera. Ok. Olhe, ele enviou alguém para me recepcionar. Mas que ingênuo. Por favor. Obrigado. Onde estão todos? Ele é de verdade um bom amigo. Ele te conhece mesmo? Que foi... Benz, como pode ser feito? Ainda não é de verdade. Quem não te contata há mais de dez anos? Fez tudo isso por apenas um telefonema? Não se atreve a perturbar o irmão Mandic. Já tem problemas com seu filho? São responsáveis pelos meus atos. Isso não tem nada a ver com mais ninguém. Deixe-os irem. Se conseguir sair daqui depois que eu descascar você como porco, eu deixo você ir. Me fala, e o meu prepúcio? Para de citar e comece a implorar. Vai ter alguma coisa errada. Tio, vamos lutar com os acidentes. Não implora. Deixe-os irem. Façam o que quiser comigo. Levanta, pai. Ele só está brincando. Bingo! Aí, Benz. Está disposto a fazer o que eu quiser? Tio, bastardo, seu leite. Você me enganou. Me enganei, hein? Aqui está. Três milhões de fichas para te acalmar. Como compensação, gaste tudo por mim. Não quero o outro. Não quero o outro? Não quero o prata. Não quero a prata? Você quer o que, então? Uma vara para piscar. O que pode acontecer entre amigos como nós? Benz, o que você estava cantando? Vocês não sabem de nada. A gente cantava essa música para pegar as medidas. É verdade. www.rocklee.com Rock Lee. Sou a secretária do Kim. Me chamo Susan. Vim dos Estados Unidos com ele. Ela me ajuda há mais de dez anos. Vão pensar que sou velha se me apresentar assim. Eu quase esqueci. Meu filho Cole e meu sobrinho Cal. Prazer. Tem olhos inteligentes. Preparamos essa piada faz tempo, mas percebeu rápido. Foi só uma suposição. Meu pai falou que você é mente. Falou? Esqueça isso. Ei, querida. Deusa. Querida. Feliz aniversário. Eles parecem ser próximos. Muito próximos mesmo. Esse é o Carl, Cool, Rainbow e o tio Benz. Oi, tio Benz. O que houve com ele? Se faz isso com o Ken, eu não tenho chance. Azar a tua. Que azar. Prima, eu também quero a praia. Não, 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 não. Não, 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 não. Fica parada aí. Não se aproxime. Eu não vou conseguir te pegar. Prima, quanto tempo. Obrigado. Quem é esse? Esse é o meu namorado, Ma Xiong Fa. Ele faz negócios grandes. Oi, Shoma. Eu não gosto de fumantes. Amigo, quem? Ouvi dizer que nunca perdeu um jogo. Não vai perder se não jogar. Sou muito melhor que você. Eu jogo todos os dias em Taiwan e nunca perdi. Você me deu uma pilheta. Usa ele se gosta tanto. Isso não é muito legal. Eu devia vencer pelo menos uma vez. Eu posso jogar se quiser. Venha a você. Eu pago meus respeitos para comemorar seu aniversário. Eu não vou embora se não jogar comigo. Você não pode causar problemas. É o meu aniversário. Vamos ficar na paz. Quanto você tem? Não, muito. Eu só tenho 5 milhões de limite de crédito nesse hotel. Tá bom, né? Olha, o Fight Landlords é bem popular agora. É só um jogo, Susan. Pra que a gente pode doar o dinheiro se eu ganhar este jogo? Fundo de Pobreza Rural Infantil. Então vamos lá. Por aqui, por favor. Vamos lá. Não, não cause problemas. Vá embora, gorducha. Você tá parecendo um morango. Você acha que eu tô na sua? Só te usei, gorducha. Meu amigo Ken, como podemos jogar Landlord só nós dois? Temos convidados de prestígio hoje. Você escolhe quem quiser. O que perderem, eu pago. Eu quero aquele idiota. Aí, amigo, você... Por que eu? Porque você é um idiota. Obrigado. Quem dá primeiro? A menina bonita ali. Mas eu não sei. Ah, esse é meu plano. Vem aqui. E dá as cartas. Aí, cara, vem cá. Vem, 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 vem. Senhor Mar, o que é isso? Vamos deixar as coisas mais interessantes. O perdedor acaba com o bolo. Ah... Já tomou café da manhã? Ainda não. Tira isso daqui. Hum... Obrigado. Vou ser o Landlord. Eu vou quebrar. Em você. Eu não tenho nenhum as da mão. Que inferno! Quebre! Idiota. Sem quebra. Vezes oito. Ah, três rainhas. Que bom. Trio de oito. Eu tenho trio de nove. Que tal um trio de sete? Trio de sete não dá. Trio de três dá. Você precisa de mais um. Bomba, estúpido. Eu bombei também. Com quatro reis, ó. Posso descartar? Tem alguma? Não, não tenho. Deixa essa rodada pra você, velhote. Quanta gentileza. Vamos começar com alguma coisa pequena. Trio de dez. Rapaz, não jogue se não tiver certeza. Cuidado, você pode bombar também. Então, passo. Quatro rainhas bombas. Ah, tá bombando como se estivesse gostando. Pessoal, quatro ases! Eu vi, velhote. Bomba atômica. A mesa é sua. Chama. Eu quero sequência. Por que está gritando? O que é isso? Só tem duas cartas. Estou chamando. Com certeza. Tem mais o que? Olha o que eu tenho. Mostra mais. Mostra se é macho. Acabei. Me dá um lenço de papel pra limpar isso. Eu sabia que era um de nós. Senhor Ma, três apostas duplas, oito bombas, cinco milhões não cobre isso. De qualquer forma, em nome das crianças eu agradeço. Não se esqueça de terminar com todo o bolo de aniversário, viu, senhor azarado? Você já era. Ei, mas você é folgado, hein? Isso é pior que você. Tá bom, desculpa. Não saia antes de comer todos eles. Ah, eu vou comer. Estão ouvindo esses aplausos? Foi o Ken e a sua deusa que fizeram tudo isso. Eles fizeram? Pelo menos eu não tive medo do pau. Você está na minha mesa, sente-se. Estou tão entediado. E você? Eu quero muito aquele urso. O Ken não vai dar tudo o que você quiser. Seria mais especial se você me desse. Ué, por quê? Por que você parece bobo? Obrigado. Tá olhando o quê? Eu disse pra ligar pro meu estilista. Agora tá te chamando de estúpido. Vem arrumar o seu cabelo comigo. Hong Kong. Torre D.O.A. Senhor, por que você está me revistando? Deixe a nossa equipe cuidar disso. Obrigada pela sua cooperação. Chefe, está quase na hora. Acho que os convidados chegarão em cinco minutos. Ah, muito bom. É o senhor Rick. Olá, meu amigo Rick. Tudo bem? Que bom vê-lo. Quanto tempo? Por favor, sente-se. Sr. Koh, acabei de receber uma mensagem. O Sr. Sérgio foi detido pela alfândega no Brasil. Não vai poder estar aqui essa noite. Tá certo. Como vai? Eu posso pro Brasil qualquer dia destes. Sr. Filipe. Ah, oi. Sr. Koh. Sr. Filipe. Espere. O que aconteceu com você? Vive pedindo dispensas? Está doente? Estou bem, senhor. A maior parte do dinheiro foi acreditada. Ok. Muito bom. E aí, como vai? Vocês estão assistindo o jogo? Você aparece só agora? Sabe, coração? Eu devia ter vindo mais cedo. Eu pedi pra vocês virem aqui pra verem os pênaltis. Eu quero mostrar como o DOA funciona. Não tem sinal aqui dentro. Estão bloqueando todas as frequências. Essa sala é completamente selada. Acho que o único jeito é filmar a reunião de dentro e então roubar a gravação do vídeo. Líderes de gangues de 12 países estão aqui essa noite. Se os cabeças permitirem, podemos acabar com todos eles. Que interessante. Os outros não são importantes. Nosso principal objetivo é o Sr. Koh. Eu trabalhei para o Koh por quatro anos. Seus métodos de lavagem de dinheiro são diferentes, sem qualquer padrão decifrável. Ele lavou mais de 20 bilhões somente nos Estados Unidos. Eu trabalho nesse time há mais de 18 meses, mas eles ainda não me deixaram participar da reunião desta noite. Só podemos contar com o Lionel. É, esse me parece incrível. E o que você tem feito ultimamente? Prestem atenção. Vocês vão ver que esse jogador italiano vai errar esse pênalti. Ele levou! Quando ele estava fazendo uma massagem, entrou em contato com o nosso agente líquido secreto. Ele diminui a explosão de seus músculos. Mas este ingrediente será neutralizado pela acidez do próprio corpo. Então ele não poderá ser detectado no teste de urina. Eu quero essa droga. Nosso laboratório tem uma grande quantidade de líquidos para diferentes funções. Poderemos compartilhar tudo se trabalharmos juntos. Koh, como podemos trabalhar juntos? Nosso grupo é o mais profissional em termos de lavagem de dinheiro no mundo. Transferimos mais de 20 bilhões na região da Ásia. Ajudamos os nossos amigos da América do Sul a transferir mais de 10 bilhões de ativos da América. Nosso modo de lavagem é meio complicado. É praticamente impossível rastrear. Então sintam-se seguros em me entregar os seus investimentos. É eficaz e é seguro também. Eu posso compartilhar qualquer nova droga que desenvolvermos nos nossos laboratórios na América do Norte. E fornecer antecipadamente o resultado de eventos esportivos como um gesto de boa fé. É muito interessante. É claro que a comissão para mim é relativamente maior. 5%. Muito alto, hein? Eu gostei. Mas garanto que é 100% seguro. A polícia chinesa e os agentes da Interpol me investigam há 4 anos e ainda estão longe de chegar a uma pista. Que ótimo. Saúde. Lionel é o infiltrado. Abra a porta. Não passe, senhor. O que você está fazendo? 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 Senhoras e senhores, todos nós já comemos e bebemos o suficiente. É o momento do clímax de hoje à noite. O sorteio. Este sorteio é muito especial. Vocês podem escolher, em primeiro lugar, a família Benz. Por favor, venham. Venham. Pode ver, pode ver. Você mesmo escolhe, vai. Essa deve ser a joia da Jardim e a Malco e vale mais de 10 milhões. Tira. 3-8, privada dourada. Parece que está com sorte hoje à noite. Oh, quanto ouro. É de verdade? Calma, é de chocolate. E uma vara feita de ouro. Você se senta e experimenta. Sobrinho. Oi. Sua vez. Deixa eu fazer isso. Número 78. O que é isso, hein? 78 é um bom material. Legal. É uma antiguidade da época da dinastia Kim. É uma bola de prata. Mesmo na garantia, tenha cuidado. É muito precioso. Vou reservar para você. Mas quero 800 mil aqui. Quem sabe da próxima vez, garoto, ou da sua vez? A bola de prata dele. Ela deve pular muito. Devo dar para você? Qual número? 520. Um urso de pelúcia. Lindo, 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 lindo. Melhor do que a Lita e o Anne. É grande e bonito. Não vou fazer nada depois de me aposentar. Vem ver minha filha Rainbow quando tiver tempo. Aplausos, aplausos, parabéns. Prima, é sua vez. Onde é que você vai? Vem até aqui. Vem, vem. Não seja tímida. Vem cá. Eu vim para te dar apoio. Onde está? Onde está o policial ali? Eu vou pedir para ele vir. Vem cá. Em quem mais posso confiar? 3 milhões são suficientes para tratar o câncer da sua mãe no exterior. Que bom que ainda pensa nela. Eu vou gastar o que eu ganhei aqui na cura dela. Estou com fome. Eu te faço um macarrãozinho. Vamos sair para comer. Quero lagostas essa noite. Comer lagostas, onde a gente sempre vai e congi, tá bom? Eu não vou comer congi. Você ficou o dia inteiro sem comer. E daí? Vai ter dor de barriga se comer lagostas de estômago vazio. Vai? Meu estômago terá problema se eu comer lagostas sem comer nada antes. Não tome café da manhã de barriga vazio. Não era para a gente. Foi o que ele disse. E um prato chique se compara a essa sopa de arroz. Isso é camarão seco. Não pediu lagostas para mim? Sua barriga vai ficar doendo se comer lagostas agora. Esquece. Cigarro? Eu não fumo. Você sabe? Tá! E você falou que não está interessado na deusa. Não é? Ela disse que odeia homens que fumam. Você parou de fumar. E eu queria ganhar um ursinho de pelúcia para ela. Valorizo nossa amizade. Mas você não valoriza. Como pode ser tão irracional? É claro que sou. Você está interessado na minha deusa. Não estou. Não acredito. A menos que fume. Tá maluco. Vou fumar um. Se você não fumar, vou fumar três cigarros por vez. Será um cem por dia. Se eu tiver câncer, a culpa é sua. Estão falando sério? Não vou agir como ele. O que é que você sente quando fumar três cigarros de uma vez? Sinto que devo parar. Isso deveria ser o suficiente. Mas me ignora mesmo quando eu tusso assim. O que quer, hein? Não se enganem. Por sua boa aparência. Tá maluco? Desculpa. Ele bebe demais. Vamos embora. Ele tem uma arma, seu idiota. Chefe, por ali. Como é que é? Vai morrer? A gente vai sentar pra ver você chorar. Você tá maluco? Ele tinha uma arma. Devia se segurar. Ele arrancou meu dente. Por que o seu dente é tão grande? É meu dente do siso que não cresceu. Eu gosto tanto dele. O outro vai cair rápido. Tio Wang, sinto sua falta. Você não é o quem? Tio Wang, que surpresa boa. Se passaram mais de dez anos. Quase isso. Você voltou pra Macau? Voltei. O que você está fazendo aqui hoje? Vou me encontrar com uma ex-namorada. Reconhece ela? Oh, o Silvo Wang. É, é isso aí, tio. Claro, foi o meu primeiro grande amor. Eu liguei pra ela ontem à noite. A voz dela ainda é sexy. Ela está ainda mais sexy agora. Sério? É, sério. Onde é que ela está? Ah, quem é você? Ela. É, é isso aí. Oh, esses meus sentimentos estão flutuando novamente. Essa era a nossa canção favorita. Que aí você não mudou nada, nada. É, senhorita Sil. Ai, não me chame de senhorita Sil, me chame de Wang Wang. Ele me chamava de Wang Wang. Eu tô um pouco tonto agora. Você ainda se lembra quando fomos para a praia de Haksá aquele ano? Então você quer o mesmo, estou certa? É. Ai, eu era tão tímida naquela época. Eu sou tão tímida, então eu não dei... Ah, eu lamentei quando cheguei em casa. Escuta, era a coisa certa a fazer. Eu teria lamentado se você tivesse feito. Ah, mas por quê? Está tudo bem. Eu guardei até agora, guardei pra você. Ah, faz dez anos, deve ter enferrujado. Não, não foi usado. No entanto, eu sou adulta agora. Não sou tímida, estou pronta pra dar pra você a qualquer momento. Pode dar pra caridade? Ah, não zumba, por que deveria dar pra caridade? Vamos lá, me dá um... Não, 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 para! Policial Lee! Amigo, quem? Que coincidência, eu estava te procurando. Quem é esse cara? Um policial. Hã? O que está vendo? Eu estou vendendo drogas. É, chegou na hora certa, pode me levar. Ele é da polícia de Macau, oficial Ha. E aí, oficial Ha, vamos voltar juntos. Ah, tem que ir pra delegacia pra me tirar de lá. Você o conhece? Claro, é o seu amigo. Que louco, só dividimos uma mesa. Vamos nessa. É, alguém quer te ver. Ninguém é importante, não importa quem seja, desde que eu esteja longe. Quem é ela? Na prima da minha mãe. Zuhai. Escuta, você me traz pra Zuhai, depois pra um telhado? Você não vai me empurrar do telhado, vai? E esta é? A policial chinesa, Lok Timan. Polícia chinesa, polícia de Hong Kong, polícia de Macau. Que time, hein? Parece um pouco difícil de lidar. Camarada... Pode parar. Eu não quero ouvir. Ouça, já que você está aqui. Estou vendo que trouxe a minha marca favorita. Não precisa acender. Eu só quero sentir o cheiro, tá? Quer me falar alguma coisa? Então vá em frente. Há uma fundação chamada DOA. É a maior organização de lavagem de dinheiro no mundo. O Sr. Koh é quem está por trás disso. Eu ouvi falar dele. Nenhum cassino da América vai permitir que ele entre. Temos alguém infiltrado do grupo dele faz um bom tempo. Houve um avanço na semana passada. O infiltrado usou um olho falso pra gravar a conferência entre ele e 12 chefes da máfia. Vocês têm tudo sob controle? É uma pena que ele não tenha chegado a nós há tempo. Só conseguimos encontrar o corpo dele. Ele foi torturado antes de morrer. É por isso que suspeitamos que o olho falso não está com o Sr. Koh e foi escondido pelo infiltrado. Eu sei lá como ajudar. Não tem nada que eu possa fazer. O Sr. Koh já está em Macau. Ele é muito arrogante. Se acha a pessoa mais inteligente do mundo e pensa que é imbatível. Queremos que se aproxime dele, o derrote e depois o humilhe. Agite o mundo dele até o nu. Ele vai mostrar sua fraqueza ao planejar sua vingança. Podemos trabalhar juntos pra prender. Você é infiltrada também, né? Parece que sou eu quem está te protegendo. Tem boas habilidades, hein? É muito jovem pra ser uma oficial superior. É tão bonita na vida real como na fotografia. Quando me decidir, entro em contato. Ei, cadê minha carteira? Ah, você está mais esperto? Sua esposa poderia perder um pouco de peso. Não esquenta. Somos irmãos de Macau. Não te roubei nada. Tchau. Ele roubou meu dinheiro. Isso! Ele não é apenas uma mão mágica, mas também tem uma boca mágica. Eu já ouvi falar sobre esse cara. Rambo, tem um rapaz te procurando. Oi! É você? Eu estou aqui pra te dar um urso de pelúcia. Eu estou aqui de qualquer forma. Deveria me recompensar com um doce bem gostoso. Tá bom. Eu já mostrei o meu interesse. Ela me recompensou com um pastelzinho de Belém. O que devo fazer, primo? Eu fiz o que eu pude. Dei até um urso de pelúcia? Não. Acho que ela realmente gosta de você. Gostaria de mim se não tivesse uma queda por você. Assim, a partir de agora, vai se comportar como um verdadeiro idiota. Você está entendendo assim? Ela vai mudar o foco pra mim. Somos uma sopa coreana? Eu acho que sim. Eu sou humano também. Também tenho sentimentos. Oi? Estão aqui? Podem entrar e sentar. Rambo me disse pra ir embora depois de comer o doce. E você? Estou aqui por você, mestre. Pera aí, garoto. Honestamente, minha esposa morreu, morreu quando estava em seu auge. Tudo o que eu sabia era ganhar dinheiro rápido quando eu era jovem. Nunca passei muito tempo com a minha filha. Eu tenho pena dela. Ela ficou um pouquinho excêntrica, pra dizer o mínimo. Ela só gosta de ficar pulando sozinha em casa. Você sabe que eu não tenho tempo pra cuidar dela quando eu viajo, não é? E agora fala o que quer aprender comigo. Tem que passar o tempo livre com ela, hein? E aí, garoto? Gosta de pintar o cabelo? Gosto. Não pinta muito, não. De acordo com o jornal de American Medical Association, o PPD utilizado nos corantes mais comuns danifica os folículos. Ela também afeta nossas bolas, matam o esperma. Tá falando sério? As duas bolas que você ganhou no sorteio, aquelas tinham garantia. Mas as suas, não. Tá brincando? E as mulheres que pintam o cabelo? É ainda pior. Mata a célula-ovo. Mata a célula-ovo? Entrem e sentem. Essa é a desgraça da nossa família. Ela fica assaltando por aí o dia todo. Eu acho realmente cativante. Vem cá, bom menino. Querida, como é que você pode fazer isso? Por que deixou ele ficar esperando lá fora? Pai, ele tá com o zíper aberto. Como deixou ele entrar? Não, tem o que fechar? Eu não tinha reparado. Obrigado. Ok. Nem todo mundo tem um teto tão alto assim. Comprei esse lugar faz tempo. Costumava ser uma biblioteca de história portuguesa. Reformei pra ser minha primeira casa. Tá muito bom, vamos ver. Espera aí. Tem muitas portas por aqui. É melhor não andarem por aí. Vai pro inferno. Essa é legal. Garoto, vem cá. Mostra o que o seu pai te ensinou. Querida, vem cá. Treze, eu sou a banca, hein? Tá. Opa. Tem muitas filosofias chinesas ocultas no jogo de Mayong. Antes de aprender a ganhar, tem que aprender a perder. Nove e o an. O que foi? Gombo de malterrena. Quem ganha, limpa o prato. Ele só ganhou uma vez. Você tem problemas de mobilidade, né? Que bobagem. Wong Jing é o melhor diretor. Apelamos pra fazer filmes mesmo barribudo. Amo, amo, amo Wong Jing. Tá, vem dar uma olhada. O que foi? Isso é ruim. Tá brincando. Com um par de um an, você precisa de dois, cinco ou oito. Com um par de oito an, você precisa de um, quatro ou sete. Três ou seis an. É uma chance dupla. A única coisa que você não pode ganhar é um novo an. Isso é tão cruel. Se quiser ser meu pupilo, não estou aqui pra te ensinar a ganhar. Mas vou te ensinar a ser um homem. Muitos jovens querem ganhar muito apenas por seus próprios méritos. Eu não vou te felicitar mesmo se você ganhar. Por quê? Em breve estará atrás das grandes apostas. Ângulos maiores. Bem maiores. Poderia ir à falência a qualquer momento. O mais importante de uma ONG é ganhar. Não dá pra comparar uma pequena vitória com limpar a casa. Várias vitórias acumulam lucros enormes. Entendeu? Por isso te chamou de mão mágica. Quando vai me fazer o seu pupilo? Não, até que tem uma razão muito boa. Ou se me vencer. Eu vou tentar. Ok. Vamos tirar uma carta e ver quem ganha. Manda ver. Oh, mestre. Não tem carta maior do que o as de espada. Espera. Como sabe antes de eu tirar uma? Parece que eu ganhei desta vez. Eu não queria ser tão malvado. Malvado quanto? Você pede porque é muito descuidado. Você ligou pro meu pai o seu celular. Então eu peguei todas as suas informações pessoais, incluindo suas contas no mundo inteiro. A sua conta da Suíça, que tem a maior parte do dinheiro. Eu hackeei todas elas. Se eu apertar esse botão... Posso te apagar da face da Terra. Você é muito malvado. É um experto em hackear. Mas está faltando alguma coisa. Por exemplo, o quê? Está faltando isso. Aqui é uma solução rápida. Os computadores não vão ajudar. Você não tem talento, garoto. Pode esquecer. Você pode me levar como seu pupilo, Ken. Gasta suas energias perseguindo meninas. Você tem jeito pra isso. Filha, o tempo está muito bom lá fora. Vamos nadar. Vem. Ei. Sua última chance. Eu quero que use essas cartas pra construir uma pirâmide. Pelo menos dois andares. Isso vai testar sua resistência e a precisão de suas mãos. Se você passar, então pode me chamar de mestre. Cuida desse estoque. Uma injeção pode ajudar. Você não tem pelo? Que esquisito. Pai, quer sorvete? Combinando quatro sabores é uma delícia. Eu vou apresentá-los. Este é o presidente do grupo D.O.A. Sr. Co. Você tem um nome? Me trate de senhor. Então, meu nome é Sr. Co. Você me lembra um antigo colega. O nome dele era Salfé de Iedo. Por isso, a gente chamava ele de Fedido. Fedido. Não é de melhor que cheira tão mal aqui. Você deveria se chamar Fedido. Quem me bateu? Quatro sabores combina. Ken, mão mágica que afirma ser invencível. Eu espero te ver no banquete de caridade amanhã à noite. Socorro! Não sei nadar! Querida, vai salvar ele. Socorro! Eu não sei nadar também. Vai você salvar. Socorro! Espera, eu só vou colocar um biquíni, tá? Você é ótimo, primo. É bom na construção da pirâmide de cartas. Quanto tempo demorou, hein? Eu vou te matar. Ken, tem uma balsa de noite? Olha aqui. Vocês não precisam ir. Pode descer. Eu vou no banquete amanhã à noite. Vão me ajudar a proteger minha casa. Venha, eu vou mostrar uma coisa. Ele só vai mostrar se ele gostar de você. Tira os seus óculos. Pode ver o quê? Infravermelho. Você é muito esperto. O sistema de defesa será ativado se o infravermelho detectar alguma coisa, entendeu? Nunca ande por aí à noite, tá? Se bandidos invadissem, você não conseguisse encontrar nenhuma arma, o que faria? Eu tenho isso aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querida. Boa noite. Cal, pode acordar. Tá bom. Podemos ir para o nosso quarto? Pra onde você vai? Vou brincar com ela. De jeito nenhum. Eu vou te ensinar. Você vai dormir no quintal essa noite. Fica lá até ficar tremendo de frio. Aí ela vai ter compaixão e vai levar você para o quarto dela. Tá bom. Vou sair. Chefe, eu já entendi. Lionel tem um padrasto que vive na rua onde pegamos ele naquela noite. Volte lá e procure. Não se preocupe, eu já estou na casa dele. Ele disse alguma coisa? Eu não sei de nada. Ele não vai responder. Então sabe o que fazer. Tio, esse é o soro da verdade utilizado por soviéticos. Terá que enfrentar as consequências assim que eu injetar isso. Eu não sei de verdade. O que é o soro da verdade? Como vai? Todas as celebridades de Hong Kong e Macau estão aqui para esta festa de caridade. Sua presença vai iluminar o evento. Não ligo bem com bajulações. Fico vermelho. Mestre, todos os ganhos e perdas de hoje à noite serão doados a instituições de caridade. Senhorita, eu posso te ajudar? Eu quero jogar isso, mas não sei como ganhar. Conhece uma loja de conveniência? Conveniência? 7-11? Tudo bem, 7-11. Que tal uma aposta? Ok. Vamos. Sete. Sete! Já decidiu? Conheci-o ontem, mas vamos jogar esta noite. Ele é um jogador implacável. É melhor ter cuidado. Vou ter. Que tal o aumento? Ok. A sobra. 11. 11. 11. 11. 11. Você tem sorte. O Kit e o povo dele estão aqui. Tudo bem. Até mais tarde. Eu só estava me divertindo um pouco com ela. Qual o problema? Ela? Ela está usando vestido sem costas. O seu não é tão bom. Não dá para ver nada. Tá. Olha, não leva isso então a sério, tá? Era só uma brincadeira. Cuidado para não deixar os seus seios pegarem um resfriado. O peito vai cair se pegar um resfriado. Carre! Mestre, o Sr. Kuo está aqui. Ken, nos encontramos de novo. Devo dizer que você está ótimo hoje. Você também está ótimo. Ken, você raramente vem a estes eventos. Por que diz isso? Pegou emprestado o terno de um amigo, as mangas estão muito curtas, a calça muito pequena e o sapato parece estar desconfortável. Sabe tudo, Sr. Kuo. Era de uma família pobre. Por que diz isso? Como presidente de um fundo, você fez muitas doações. Ou não tem confiança ou quer comprar a aprovação das pessoas. Tantas belezas aqui neste salão. Um preservativo não vai ser suficiente. Fica com ele. Ei, o dinheiro é meu. Mas isso não. Eu não uso. É meu. É um presentinho. O frasco de óleo de massagem é seu. Desculpa. O número que você descõe está indisponível neste momento. Por favor, tente mais tarde. Façam suas apostas. Zulpa. Jogador 8 pontos, banca 9 e ganha a banca. Olha, Ken, você é muito educado. Isso é só uma competição de caridade. Por que você está tão sério? Você já foi visto como um imbatível, como um invencível. Se eu for o primeiro a derrotar você, isso vai ser um prazer. A honra será minha. Vai em frente, dá as cartas. Jogador 9 pontos, banca 9 pontos, empate. 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 Já passamos pela segurança externa. Precisamos de mais 10 minutos para a interna. Vai em frente. Você não está feliz agora? Você não fala comigo. Você está de mau humor? Eu não consigo falar com meu pai faz uns dois dias. Com meu irmão também não. Você não acha que ele é um pouco estranho? É como um ursinho, deve ser. Eu não consigo falar com meu pai. 10 pontos, empate. Isso é lá em casa. Olha. Desce e espera por mim. Não, isso é o que você me deu Não, não vai, abaixa Vem comigo É uma câmera de segurança Deve ter alguma coisa importante aí dentro Guarde com você E eu não falei que ele era estranho? Jogador 9 pontos, banca 9 pontos, empate Empatamos 29 vezes e vim até postado no empate Desculpa, eu tenho que ir agora Espera, Ken Já fizemos 29 jogadas e ainda não temos um vencedor Como pode ir? Que tal se jogarmos mais um? Se ganhar, eu ofereço mais 200 milhões, o que acha? 200 milhões? Mestre, se sair agora, todos vão se decepcionar Ok, me dá quatro novos jogos de cartas Lionel tem um meu irmão Ele veio ao Macau para visitar o Ken há dois dias O atirador do Coe, conhecido como Olho Santo, também chegou aqui em Macau Devem ser uma distração Não é de se estranhar que o Sr. Coe fique distraindo o Ken e não o deixe sair Precisa de reforços, então? Não os alerte Vou à casa do Ken por mim Avise o Rai, fique esperando Aplausos Depois de você Primeiro você Vou começar, então Ken, definitivamente Você vai perder desta vez Memorizei todas as cartas e a sua deve ser um 10 Quero ver Bingo Você está certo Mas dá para ganhar Minha carta também deve ser um 10 Parece que você está certo Desta vez você vai perder tudo Me desculpe por isso 9 mais 11 não faz ponto Você está tonto Sr. Coe, obrigado pelos seus 200 milhões Adeusinho E vê se não me para Você é igualzinho ao seu pai São inúteis Como você usa tocá-lo? Eu já fiz isso Quer vingança? Acha que tem o que é preciso para me derrotar? Acho que você deve ter uma conversa com seu irmão do inferno Me dê o olho falso Do seu irmão se você quiser viver Não Não Não. O que é isso? O que é isso? Ok, vamos lá Quer tentar de novo? Vamos lá Churchill Godzilla está fazendo xixi Não tenha medo É o Cu Não se lembra? Está tudo bem Não tenha medo Não tenha medo O que houve, oficial Ha? Policial Lee? Amigo Ken Amigo Ken? Desculpe Eu não protegi bem a sua filha Não diga isso Deveria agradecer Por favor, não diga isso Você é inimigo de Cu a partir de agora Ele não vai deixar sair tão fácil assim Você deve cooperar Palavras baratas Eu sei o que devo fazer Se eu achar aquela coisa Vou entregar para o policial Ha Toma cuidado Quem? Quem? Espera aí Mas afinal, o que ele realmente quer? Na verdade, ele quer vingança Ela não lembra de mim Dá um tempo para ela As pessoas estão aqui pelo olho falso Eu dei ele para Rainbow Pai! 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 Não! Vai embora! Não! Vai embora! Vai! Vai! Vai embora! Não! Não! Olha para mim! Olha para mim! O que aconteceu? O que foi? O que foi? A minha cabeça, ela dói Ela dói O que está doendo de repente? Como dói minha cabeça? A minha cabeça dói Ela dói Pai! Punhos de Ouro 2 Doa, Grupo Internacional Chefe Não canso de dizer que a senhorita é a mais charmosa desta empresa Diz-se que eu sou charmosa E está se esquecendo do meu desempenho impecável no trabalho É muito engraçado, senhorita Locke Você me sobrevaloriza, chefe Vamos ter uma conversinha Você joga golfe? Jogava Mas parei depois de 80 buracos Fiquei com medo de não gostarem de perder para mim Está interessada em fazer parte da nossa equipe principal? Claro que estou Então, diante comigo esta noite Chefe, obrigado por ter me convidado para desfrutar deste ótimo fim Use este anel hoje à noite Coloque um pouco de soro da verdade nele Mas cuidado com a dose É fatal em caso de overdose Entendi Saúde Saúde Se eu te disseste que um dos meus olhos é falso Qual deles acha que seria? Você está brincando? Eu acho que os dois olhos são reais Na verdade, os dois são falsos Sou eu quem não enxerga as coisas Na verdade, ter uma garota muito linda sentada à minha frente É um bom tempo Eu devia ter te perseguido há muito tempo Chefe, você é muito engraçado Você não quer me perseguir Caso contrário Teria dito para ele se juntar Devo ir, então? O que aconteceu? Eu me sinto um pouco Eu... Está vindo? Quer que eu te leve para casa? Não, obrigado Eu posso fazer isso Você bebeu demais Ken? Nos encontramos de novo É, a senhorita Locke me convidou para jantar Eu estou aqui para levá-la para casa Senhorita Locke Senhor, esse é um lugar particular Por favor, saia Vamos? Do que está rindo? De você, é claro Por quê? Sabia que ele quer levar a menina para a cama? Está brincando? Ele deu para ela um pouco de sorvabilidade Sério? Cale-se Cale-se Seu patife Patife Ele sabe que está infiltrado há muito tempo É por isso que ele pressionou a sua ferida Ele é assim tão ruim? Ele é ruim Está bêbado Você cala a boca Não podemos confiar nesse vagabundo Conheço esse vagabundo faz tempo Ele é um vagabundo do pior tipo Não me pagou o salário do mês passado Sabia? Não é tão fácil Nossa, que confusão Vamos embora Vamos embora Vem Tenha cuidado, Ken Adeus, Ken Proteja a senhorita Locke Me leve para a Ronda, rápido Alguém vai se encontrar comigo do outro lado Espera O que você está fazendo? Me preocupo de não conseguir me controlar Não seja imprudente Tenho que ficar consciente Espera um pouco Já estamos chegando O que é isso? Na verdade Quando o conheci Eu achei que era um homem muito bom E muito bonito Está muito frio Põe as roupas Você quer me beijar? A droga está funcionando Na verdade Quando o conheci Eu soube Que você é o tipo de homem Que eu gosto Me sinto segura com você É bonita Deve ter um monte de admiradores Não precisa me escolher Não importa o quão bem sucedida é uma mulher O que ela quer é um homem Em quem confie e dependa Eu estou quase com 60 anos Eu gosto de homens mais velhos Eu tenho 18 anos O carro está aqui Quem, quem? O que está acontecendo? Então, rapidinho Vai, pode levar Ela tomou alguma droga Por favor, faz isso Quem, quem? Não vá Tchau Não me esqueça Tchauzinho Não, não vou esquecer Alô, quem é? Ken, é o Carl Alguma coisa aconteceu com o Ben Ok, estou a caminho Kit, vai para o hospital Nanlong Espero por mim lá Tchau Saiam do quarto Eu quero falar com seu pai Deve ser bom Se sentar aqui Sem ter que cuidar do mundo Você e eu Nos conhecemos há mais de meio século Minha filha e seu filho Têm ficado próximos recentemente Parece que eles já estão juntos Eu não vou fazer o seu filho sofrer O banquete e os presentes Só dependem de você Não fique animado Eu sei o que fazer É claro que eu vou fazer dele Meu pupilo Se ele se tornar meu genro Você não gosta Do meu velho Ben Eu vou te dar Se a gente se tornar uma família Você não gosta? A gente pode falar Sobre isso O que foi? Fala, fala aí Está querendo me assustar? Aqui embaixo? Você quer que eu fique de joelhos? Desculpa Quase te matei Venho te visitar Depois que eu lidar com essa bagunça Também tenho que corrigir O compromisso Entre minha filha e seu filho Não pensa muito sobre isso Eu sabia Que viria o Ben Dirigindo o Ben Um dia Me desculpa, tá? Boa noite Tchau, tchau Alguma notícia Sobre o Sr. Co Nesses poucos dias? Ele vai dar uma festa Em um iate no sábado Seis líderes estarão presentes lá Um deles é um brasileiro Chamado Sérgio Quem é ele? É o chefe De uma das maiores quadrilhas Do Rio de Janeiro Parece que o Sr. Co Ainda não o conhece Podemos encontrar alguém Para se passar por ele Alguém para se passar por um brasileiro No Brasil também falam português Isso é o que falamos aqui em Macau Sem problemas Eu tenho uma ideia Rapaz, preciso da sua ajuda Meu amigo grande Finalmente encontrei você, né? Da última vez Você não pôde vir aqui Mas agora Tenho que conhecer você, né? Ah, não tem problema Eu tive um pequeno problema Da última vez Mas dessa vez eu vou Te vejo no sábado, tá? Sérgio vai estar aqui no sábado Os outros cinco regionais Vander dos Países Baixos Shin-Fung de Taiwan Sakata do Japão E Kim da Coreia Sansão da América Estarão aqui Melhor fazer as preparações Entendido Sérgio? Você está satisfeito Com o meu serviço? Calma, calma Mas que droga é essa? Algema ele Desculpe, mestre Mas o senhor Kou Paga mais Você já era Maldito Desculpe Colocar você nessa Está com sorte, hein? O senhor Kou Quer ver você Anda Vamos É um bom jogo Chefe, nosso VIP está aqui Senhoras e senhores Por favor Deem uma salva de palmas Para dar boas-vindas A nosso Ken Mão mágica Bem-vindo Que bom ver você, meu amigo Que bom ver você também Eu te trouxe presente Perfeito Ken Nos encontramos novamente Por que não solta ele? Ken Assiste a futebol? De vez em quando Que tal essa? Calma Não se apresse É Barcelona versus Real Madrid O resultado vai ser um a um O Real Madrid ganha e fica com um a menos Vamos assistir juntos? Qual é o montante global de apostas no jogo de hoje? Dois bilhões de dólares O resultado do jogo vai ser dado pelos chefes Que acabaram de se juntar ao nosso grupo Como um presente de boas-vindas O que é que você quer? Cadê o olho falso? Se eu soubesse Não teria feito alguém se passar pelo brasileiro E atiraria mais uma vez Eu estou sendo traído pelo meu próprio pessoal Mestre Se for contra o senhor Kou Terá problemas Você sabe que eu tenho o soro da verdade E não me preocupe se você mentir Quando usá-lo em você Pessoal Essa é a última apresentação da noite E vocês vão testemunhar A invencível mão mágica do mestre Ken Apostar no último jogo de sua vida E vocês não teriam essa chance nem com muito dinheiro Não precisa ficar tão feliz Ainda estamos em águas chinesas Escuta Ken Ligamos o motor quando você embarcou Chegaremos em alto mar em 15 minutos Quem vai poder me pegar em alto mar? Atenção todos Vamos sentar Ken A lenda diz que você é capaz de dizer Qual é a carta só pelo toque É verdade? Isso é só um boato Acha que sou Deus? Os boatos matam O que podemos fazer? Como vai salvar sua filha? Papai Me salva Papai Me tira daqui Papai Não envolve nossa família Considere a honra e a justiça entre nós ladrões Quarto Está cheio de gás venenoso Me tira daqui Eu vou te dar 30 segundos para jogar bacará Se você conseguir identificar e somar os pontos das duas cartas Você deve clicar o resultado no teclado Se você falhar, o gás será liberado e sua filha vai morrer Socorro Eu não posso Deixa ela ir Faça o que quiser se deixar ela ir Ora, Ken Isso não é muito o seu estilo Não estrague em nossos corações a imagem que temos de você Aham Oh, oh, oh Esta é a expressão correta Afim de aumentar o seu interesse nesta noite Eu vou ser a banca Além de apostar 10 milhões de dólares no Real Madrid Por cada um de vocês Vocês podem usar os ativos e lucros para apostar mais Se apostarem que o Keman mágica não vai conseguir identificar os números As chances são de dois em um em seu favor Aposto que vai perder, idiota Ele com certeza perderá Ele vai perder Perderá Está vendo, Ken? Nenhum deles acha que você vai ganhar Faça seu toque e ganhe Senhor Kuo Como estamos tão felizes Me deixe fazer uma aposta Quem você pensa que é? Vocês terminaram aqui Tirem eles daqui Podem ir Você é só um espectador Essa é a primeira classe Nem vagabundos nem cães são permitidos Não ouviu o que ele disse? Vai embora Ken Apesar de eu ter comprado ele Eu sou como você Eu simplesmente desprezo Os que traem seus mestres Senhor Kuo Eu gosto do senhor É fiel, decente, justo e honesto Mas não tem vergonha Está enfrentando a morte e ainda fala assim? Está rindo do quê? Algum problema? Ok Vamos deixar o Ken se concentrar em seu desempenho Vamos começar Vamos logo Ken O jogo está quase no fim Contamos com você agora Todo mundo está te olhando Para ver se você pode salvar sua filha Ou se vai deixar ela morrer Por suas próprias mãos Me tira daqui Me tira daqui O que? Ele conseguiu? Você pode sentir realmente? Ahn? Olhe para isso Está de brincadeira Olha Não! 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 E aí? Não! Quem nos enganou? Calem a boca e escutem! O que está acontecendo? Droga! Cu, espera! Como você lembra de mim? Não perdi a minha memória. Meu pai me disse para fingir, para proteger o olho falso. Eu já dei o olho falso para a polícia da China, seu idiota. Desgraçado. Na verdade, foi você quem fingiu ser o Ronaldo. Não me admiro por achar ele estranho. Eu matei seu irmão. Deixei seu pai machucado. Não há razão para eu te poupar agora. Sinceramente, eu não tenho nenhum princípio. Mas tem uma coisa que eu não suporto. Que se metam com a minha família. O time de você? O time de você demorou. A gente está perdendo. O time de você? O time de eu carregar! Não é nenhuma coisa que vou deixar. Não é nem! O time de eu carregar para você! O time de eu carregar para mim, o time de eu carregar para mim. O time de eu carregar para mim. É mais legal! Eu não sei o que é a televisão. Essa tecnologia existe? Eu não conhecia esse tipo de tecnologia. Ainda acha que são as lentes de contato LED utilizadas nos anos 80? Por que os americanos não têm essa tecnologia? Desculpa, mas foi inventado pelos indianos. Você está tão desatualizado. Por que você está apontando sua arma para mim? Eu sou policial de Macau. O quê? Muito obrigado! O que é isso? O que é isso? É isso mesmo. Eu sou o Naisai que marcou um golaço. Pode jogar como ele. Era eu. Eu só passei por cinco oponentes. É um efeito especial, idiota. Wong Jin de novo? Wong Jin que filmou para mim. É, Wong Jin de novo. Como você poderia saber que pedimos a TVB para transmitir? O jogo acabou empatado, seu idiota. Vai para o inferno. E você acha que eu, que sou azarado, às vezes posso lutar? O que é isso? Somos da Polícia da China. Passem a data de redonde agora. Passem a data de redonde. Polícia, Locke, uma carta para você. Obrigada. Chefe, eu recebi uma carta muito importante. Preciso falar com você. Passem a data. Passem a data. Por que isso aconteceu? Por que você é bobo? Passem o dinheiro! Acabaram as cartas, não é? Como é que você sabe? Tem 52 cartas no Poker. Já deu 49. E acabou de dar as últimas três. Vai para o inferno! E aí, já jogou o Fight Landlord? Cada baralho tem 54 cartas. Duas delas são Coringas. Ah, sempre traz seu olhinho de massagem com você, não é? Ken, não! Curta isso! Ken, você está bem? Estou bem, sim. São do Sr. Tomar. Vocês não podem me prender. Meu futuro genro já cuidou disso. Ele mudou a rota e estamos dando votos. Ainda estamos em águas chinesas, idiota. Levem ele. Já tomou o soro da verdade. Ele vai falar tudo o que sabe. Por mexer com a minha família. Estamos em alto mar, de acordo com qual lei estou preso. Estamos em alto mar, com base em quê? Eu estava tão atordoada aquele dia no carro. Eu não me lembro do que aconteceu. Eu disse algo inapropriado? Não. Mesmo? Eu estava focado em dirigir naquela noite. E não prestei atenção em você. O que foi que você disse? Tudo bem, então. Eu estava preocupada de ter falado algo errado. Naquela noite? Você me disse que... que gostava de mim. Não, não, não. Eu só estava brincando. Estava atordoada naquela noite e tinha um olhar tonto no seu rosto. Não falou nada. Então... espero vê-lo novamente. Se cuida. Você também. É pra você. O que é isso? O médico disse que ele vai se recuperar logo. É, espero que sim. Feliz Ano Novo Chinês! Feliz Ano Novo Chinês! Feliz Ano Novo Chinês! Para vocês também, mas antes vou dar um cartão para vocês. Obrigado. Tenham saúde. Obrigada. Chega de pentear os cabelos. Estou ficando mais forte desde que pentei os cabelos. Tão forte que me dá medo às vezes. Parabéns, parabéns. Pronto, para contar? Ainda não. Do que você está falando? Nada não. Vai ser inútil, senão o salúcio... Pode ser meu pupilo, pelo amor do seu pai. Está feliz? Alô? Não pode atender agora. Você quer mesmo ser meu mestre? Então vou falar não para ele. Fala quem é. Ele me perguntou quem é. Ele falou que você deveria se demitir. O quê? Quem mais está qualificado para ser seu mestre? Onde é que ele está? O quê? Espera. Ele está lá fora. Posso te levar como o meu pupilo. Eu vou te explodir! Eu vou te levar como o meu excelência. Eu vou te levantar. Eu vou te levar para o desafio e lutar. Eu vou te levar para o topo. Eu vou te levar para o topo. Eu vou te levar para o topo. Eu vou te levar para o meu grandeza. Porque você sabe que eu nunca vou parar. Todo mundo vem ver. Me finalmente enfrentando meus feet. E todos começam a cair. De 4, 3, 2, 1. É o meu cartão. É o meu destino. Desde o começo. Eles não vão acreditar. Não, não, não. Isso é L-U-C-K. Não, não. É o meu destino. Isso é L-U-C-K. Não, não. É o meu destino. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL